Eu sei o que é ter vontade de ficar sozinho Entrar num quarto e não ter forças nem para poder chorar Deus, eu sei o que é chamar seu nome e se sentir vazio Pensar em desistir por medo de continuar Eu já quis até fugir, mas tive que enfrentar Já quis ir pra longe só para chorar Eu já me vi perdido e sem nenhum amigo pra eu poder desabafar Eu travei guerras dentro de mim sem ninguém notar Já me feri em lutas que fui obrigada a entrar Mas em meio à aflição pude sentir a tua mão e ouvir sua voz a mim falar Vai valer a pena O segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali Fique firme e não temas Vai valer a pena Vai valer a pena Deus vai mudar o seu dilema Fique firme e não temas Mas por que vai valer a pena Eu já quis até fugir, mas tive que enfrentar Já quis ir pra longe só para chorar Eu já me vi perdido e sem nenhum amigo pra eu poder desabafar Eu travei guerras dentro de mim sem ninguém notar Já me feri em lutas Eu já me feri em lutas que fui obrigado a entrar Mas em meio à aflição pude sentir a tua mão e ouvir tua voz a mim falar Vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena O segredo é prosseguir Jerusalém é logo ali Fique firme e não temas Vai valer a pena Vai valer a pena Deus vai mudar o seu dilema Fique firme e não temas Porque vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Eu sei que vai valer a pena Obrigado.